Música O ex-governador Germano Rigotto visitou nesta terça-feira o atual governador do estado José Ivo Sartori no Palácio Piratini. Rigotto se colocou à disposição do amigo de longa data para auxiliar no que for preciso. O governador Sartori é um amigo de muito tempo, nós começamos praticamente na política juntos, um vereador em Caxias, depois fomos deputados estaduais juntos, eu fui deputado federal, depois ele foi deputado federal, foi prefeito, eu estava no governo do estado, então nós temos uma trajetória muito comum. E eu, além de uma visita de cortesia, vim me colocar à disposição do governador Sartori para tudo aquilo que ele precisar de mim, aonde ele entender que eu posso ajudá-lo, eu estou inteira à disposição.